Aquela mulher, depois de ter perdido o filho com uma bala perdida, as balas perdidas na guerra do tráfico, ela não tinha mais coragem para nada. Imagina uma favela, uma senhora pobrezinha, acabou-se a vida do meu menino, vida dura, vida curta, vida sem graça do meu menino, nasceu de uma aventura louca do meu corpo e das minhas carências afetivas, o homem que fez esse menino em mim era casado, sumiu da cidade com a mulher e os filhos e nunca mais eu ouvi. Esperei o meu Anderson, como se espera a aurora depois de uma longa noite de insônia, como se espera o ser mais importante da face da terra e que será a luz da vida. Meu Anderson morreu. Eu lutei, lavei, limpei, cozinhei, costurei para que Anderson tivesse quarto, cobertor, lápis, caneta, pão, geleia de mocotó, mochila, bermuda e até bermudão. O menino cresceu, foi ficando bonito, como o pai era bonito. Um dia, ele mostrava revolta diante da vida, não sabia quem era o seu pai. Outro dia era mais dócil, trazia-me uma flor no meu aniversário e já mocinho dormia no meu ombro. Deixou-se tatuar, esclolorou os cabelos, passou a frequentar a night, a noite, a perigosa noite com seus 16, 17 anos. Voltava para casa, o olhar de criança inocente que precisava do colo da mãe ou do beijo de um pai. Andava com namoradas, várias, que ele não amava e elas passavam o tempo com ele. E eu tenho que ir embora. Eu vou ao necrotério para reconhecer o corpo do Anderson, que morreu. E com ele, morreu um pedaço de mim mesma. Meus amigos, são coisas da vida de todos os dias. De todos os dias. Desejo a todos um excelente almoço, apesar da história do Anderson. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto